Agora, se eu fosse uma cama que soubesse ler, se eu pudesse escrever, eu estava aposentado no minho, no minho, no minho, se eu fosse me aposentar. Eu trabalhei 18 anos de patrão de pesca e motorista marítimo junto. Puxa! Eu só sei movendo, eu digo pro senhor, aí no meio do mar eu saí, olha, saí daqui, saí daqui da, eu acabei de dizer, saí daqui da Praça 15, aí eu já não era o mestre, num barco chamado Santa Rosa, esse barco está lá na Avenida Conceição, ali na Niterói, na Ponta Areia, esse barco não está lá, com 40 botes dentro. Vamos parar lá na Fernanda Molônia, pescar, eu acabei de dizer, sabe quantas casinhas lá, quando eu fui lá pescar, eu, tinha uma vaga de uns 14, 15 anos, 20 anos, tinha a casa do, tinha duas casinhas, o tomador de conto e o faroleiro, o faroleiro, lá era querosene, lá, hoje em dia tem até branco bardesco lá, campo de aviação. E o, o senhor fazia o que nos barcos? Eu pescava, o senhor pescava de linha, agora era isso. Na linha? É, na linha. Então o senhor saía do barco grande, ficava no botezinho? No pequeno, isso aí, isso aí, no barco que estava olhando, era assim mesmo, saía do grande, e jogando, daí a gente pescava o dia todo, aí ficava, o dia todo aí, naquele bote pescando, de noite o barco vinha recolher a gente de novo, no outro dia é a mesma coisa. E pescava muito? É, muita coisa, né? 30, 40, 50 toneladas de peixe. E trazia o peixe? Trazia mais ainda, 3 toneladas só, aí quando calhado, lá trazia isso. O barco era próprio para 60 toneladas, ele todo. E trazia o peixe para a Praça 15? Era vendido na Praça 15, naquele, naquele, não sei se o senhor chegou a alcançar aquele, 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 foi o brisola que acabou com aquele mercado. Não foi antes. Aí vinha das barcas. É, foi antes, é. Aí quando, no tempo que nós trabalhávamos, era naquele mercado ali. E aí ganhava muito dinheiro? Hã? Ganhava muito dinheiro? Não, ganhava, ganhava, 2 mil reais, 3 mil reais, 4 mil reais, de acordo com, ó. Entendeu? Aí fazia muita farra lá? Ah, muita coisa, né? Esse negócio a gente fazia demais. Hã? Eu tomava umas cachaça boas. Ah, não, amor. Não tem coisa nenhuma. Muita namorada lá também, amor? Ah, não. A gente vivia alguma. O senhor conheceu o seu Daco naquela época? Daco? É. Daco serviu o exército junto comigo. Daco, é amigo dele. Daco serviu o exército junto comigo, Daco, ali. E era o teu companheiro também, pesca? Ele era cozinheiro de barco. Era cozinheiro, pode perguntar, ele não é, cozinheiro num barco chamado Ave Maria. Daco era cozinheiro do barco. Ele trabalhou no mesmo barco teu? No mesmo não. Não. Ele trabalhou num barco chamado Ave Maria. De cozinheiro. Ele trabalhava. Foi juntar ele só. Ele era cozinheiro. E o senhor começou a namorar com que idade? Ah, eu não sei dizer certo, não. Não sei mesmo, não vou falar. Não sei nenhum. Nem lembro, não lembro. A gente não bastava tinha saído nada. Como é que era o namoro aqui? Não é comum, sei lá. Nem sei dizer. E a religião, vocês eram o que eram? Ah, católicos mesmo. Católicos? É, católicos, nunca. Os pais, meus pais, meus pais já foram, meu pai já foi crente, metodista. Ah. Foi, mas eu nunca fui nada. Você ia à missa aonde? Nunca fui. Nunca foi? E ao culto? Ah, eu já ia que a gente ia assim, mas nem coisa mais. Entendeu? Você nunca teve religião, então? Não. Eu queria ir na vida assim. Vivendo, tranquilo. Quais são os seus melhores amigos? Ah, amigos eu tenho todos. Não tem nenhuma diferença de mim, não. Todos eles é. Mas quais são os melhores amigos que o senhor já teve? Qualquer um. Eu não tive esse negócio de um melhor e o outro pior, não. É tudo igual. Agora o senhor vive aqui, aposentado? Estou aposentado. Salário mínimo. Além do salário mínimo, ganha mais dinheiro que é? Nada, nada, nada. Aluga a casa? É, quando aluga, aluga umas casinhas. O senhor tem muita casa? É, isso aí. Aquele sobradinho, isso aí, isso aqui. Tudo feito com o dinheiro do mar. Tudo com o dinheiro? Eu já botei no, 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 no desfudei tudo pros filhos. Passou tudo pros filhos? Passou tudo pros filhos? Passou eu e no mundo. Eu sou de afares, não é de culpa esse. Sozinha ali, essa aqui, essa aqui. Quem são os seus filhos? Ah, meus filhos, é, é, três meninas e dois meninos. Todos casados? Todos eles. Todos eles. Eu vivo só com a minha coroa ainda. Ah. Quem é a tua esposa? A minha esposa tá aqui, bora ir. Tá. Tá aí. Qual é o nome dela? Leny. Um dia o senhor me apresenta a ela, pra gente conversar? Ah, é meio difícil, porque ela não gosta dessas coisas, não. Não? Ela vê esse pessoal antigo, pra mim. Eu sempre cujo. Tá.